Um novo tempo em todo canto O mesmo espírito, novo espírito, novo espírito santo A gente vê, a gente sente por onde quer Que se ande, esse novo tempo anuncia Que é hora de casa grande Ele é o cara, a cara da gente Ele é valente, é trabalhador Pra unir o futuro presente Casa grande, governador A gente sabe, ele tem nosso jeito Pra garantir igualdade e respeito Pra gente mais longe, pra ter mais valor Casa grande, governador A gente sabe, ele tem nosso jeito Pra garantir igualdade e respeito Pra gente mais longe, pra ter mais valor Casa grande, governador Um novo tempo em todo canto Em todo canto O mesmo espírito, novo espírito, novo espírito santo A gente vê, a gente sente por onde quer Que se ande, esse novo tempo anuncia Que é hora de casa grande Ele é o cara, a cara da gente Ele é valente, é trabalhador Pra unir o futuro presente Casa grande, governador A gente sabe, ele tem nosso jeito A gente sabe, ele tem nosso jeito Vai garantir igualdade e respeito A gente mais longe, pra ter mais valor Casa grande, governador A gente sabe que tem nosso jeito Vai garantir igualdade e respeito Pra gente ir mais longe, pra ter mais valor Casa grande, governador Casa grande Casa grande Casa grande Casa grande Governador Oh, 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 oh Vatória Anastasia, governador Oh, 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 oh Itamar e Aécio pra senador Aqui e ali a colar É tempo novo em todo lugar Vamos juntos avançar ainda mais Sou mineiro, sou Minas Gerais Vamos com garra e confiança Cantar bem alto onde for Minas não é só esperança Novo sonho já começou Oh, 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 oh Vatória Anastasia, governador Vatória Anastasia Oh, 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 oh Itamar e Aécio pra senador Sou brasileiro Sou brasileiro, eu sou Minas Gerais Anastasia, Aécio e Serra Esse time é bom demais Anastasia, a Maricela Pra mim mais avançar mais Vamos, vamos, vamos Oh, 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 oh Antônio Anastasia, governador Oh, 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 oh Itamar e Aécio pra senador Sou brasileiro, eu sou Minas Gerais Anastasia, Aécio e Serra Esse time é bom demais Anastasia, a Maricela Pra mim mais avançar mais O coração brasileiro Mora no Rio de Janeiro É um estado de espírito Um novo momento que só começou A casa tá arrumada A paz já tem seu lugar O Reunido renasce Encontra o caminho E volta a sonhar Oh, 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 oh Estamos juntos Estamos juntos O Rio é Cabral Estamos juntos O Rio é Cabral Estamos juntos O coração brasileiro Mora no Rio de Janeiro É um estado de espírito Um novo momento que só começou A casa tá arrumada A paz já tem seu lugar O Rio Nídeo renasce Encontra o caminho e volta a sonhar Oh, estamos juntos Oh, estamos juntos O Rio é Cabral Oh, estamos juntos Oh, estamos juntos O coração brasileiro Mora no Rio de Janeiro É um estado de espírito Um novo momento que só começou A casa tá arrumada Mas já tem seu lugar O Rio Nídeo renasce E as nossas conquistas vão continuar Oh, estamos juntos Oh, estamos juntos O Rio é Cabral Oh, estamos juntos O Rio é Cabral Oh, estamos juntos Sou Sérgio Cabral Com muito orgulho e amor Pelo Rio São Sérgio Cabral Dá licença É 15 Maravilha O trabalho é bom E vai seguindo Geraldo tá chegando Seja bem-vindo O trabalho é bom E vai seguindo Geraldo tá chegando Seja bem-vindo São Paulo trabalhando Pelo que dá certo Quer manter o rumo Competente e correto Pra seguir em frente E não andar pra trás Pra cuidar da gente Pra avançar mais O trabalho é bom E vai seguindo Geraldo tá chegando Seja bem-vindo O trabalho é bom E vai seguindo Geraldo tá chegando Seja bem-vindo São Paulo quer firmeza Quer experiência Tão acostumado Com trabalho e competência São Paulo tá unido Com gente de valor Eu quero Geraldo Meu governador O trabalho é bom E vai seguindo Geraldo tá chegando Seja bem-vindo O trabalho é bom E vai seguindo Geraldo tá chegando Seja bem-vindo Seja bem-vindo O trabalho é bom E vai seguindo Geraldo tá chegando Seja bem-vindo